Boa noite, família linda! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente agradecer nosso senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Muito feliz com tudo, meus amores! Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Não, fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer a receitinha. Uma receitinha que é para o café da manhã ou lanche da tarde. Sem trigo, poucos ingredientes, muito fácil e super saboroso. Não é isso, mãe? Isso mesmo! Então vamos lá! A gente vai precisar, pessoal, de poucos ingredientes. Aqui eu peguei uma vasilha. Aqui, gente, a gente já tem meio quilo, aproximadamente, de batata. Essa batata eu levei para cozinhar, tá, pessoal? Deixa eu tirar esse pedaço aqui. Eu levei para cozinhar. Tirei a casca e amassei ela até ela ficar essa consistência. Bom, já está toda amassadinha. Agora colocar para cá. Aqui a gente vai colocar também, pessoal, os ovos. Essa receitinha vai três ovos. Também vai... Você pode usar manteiga, tá? Vou colocar duas colheres de margarina. Aí você pode usar manteiga. Deixa eu colocar para cá. Agora eu vou pegar aqui um fuê. E a gente vai começar a misturar. Gente, essa delícia é feita toda na mão. Não precisa liquidificador. Não precisa... Batedeira, tá? A gente vai só fazendo isso. Agora a gente vai colocar uma... Uma lata. Uma lata? Uma lata de leite condensado. De leite condensado. Vou colocando assim um pouco e misturando. E também, gente, nessa receita, gente, essa receita vai toda de bom. A gente vai precisar de coco ralado. Um pacotinho de 100 gramas. Coloquei. Esse meu aqui, como ele era 200, aí deu de dividir. Pronto, pessoal. Aí está faltando só mais um ingrediente. Será? O que é que vai virar, Sarinha, isso aqui, hein? É um bolo. A Sarinha já falou. Pessoal, não dá aula. Um bolo sem trigo e sem adição de açúcar. O que vai adoçar o bolo é o leite condensado e a batata. Que é batata doce, não é, mãe? Isso mesmo, pessoal. A batata que eu estou usando é uma dessa aqui, gente, ó. Que eu peguei, lavei, descasquei e botei para cozinhar na panela de pressão. Para ser mais rápido. Agora aqui a gente vai só misturar, ó. E colocar logo o fermento pra cá, que senão eu esqueço. Que ele é o próximo. Aí você vai untar uma forma. Polvilhar, ligar o forno e levar. Isso aqui pode ser o lanche, quando chegar uma visita. Para as pessoas que gostam de batata doce, ó. Tudo de bom. Então, já misturei, pessoal. E misturadinho. Vou tirar aqui. Isso aqui é da batata, é um pedaço da casca. Agora aqui a gente vai colocar, ó. A colherzinha. E fazer isso. Aqui esse último ingrediente que eu coloquei foi uma colher de fermento. O ingrediente vai estar na descrição do vídeo. Outra... Ah, gente. Isso aqui é a casca mesmo da batata, tá? Pronto, pessoal. Já tá no ponto. Agora a gente vai colocar já na forma. A forma já está aqui. Montada e porvilhada. Deixa eu colocar esse fogo aí pra cá. Peguei essa colher. Agora a gente vai levar pro forno. E quando estiver pronto, a gente volta mostrando como ficou essa delícia. Então, até já, pessoal. Então, pessoal, voltando. Deixei 25 para 30 minutos no forno. Temperatura de 80... Graus. 80 graus. Agora a gente vai partir, gente. Olha. Gente, o cheiro. Tá maravilhoso. E aqui você pode cortar pedacinhos, pedacinhos. E dá pra muitas pessoas comerem. Então, pessoal, olha como ficou, gente, ó. Ideal para um lanche, café da manhã, um bolinho de batata, doce, com poucos ingredientes. Deixa eu... Quero tirar esse outro pedacinho. Sem trigo. Sem trigo, gente, ó. Esse espiapinho aqui, gente, é da batata, tá? Então, é isso. Estão servidos. Então, a gente vai finalizar por aqui, né, Sarinha? Sim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde estiver chegando esse vídeo, você venha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.